E aí, pessoas, estamos de volta para mais uma transmissão do Teatro dos Mundos, dessa vez um pouquinho diferente. Hoje a gente vai jogar um jogo que acho que pouca gente conhece, World Wide Wrestling, RPG de luta livre, telecatch e afins, que a gente gosta muito disso. E vou jogar eu, o Chaz aqui, com o meu personagem, o Cavaleiro do Abismo. Além de mim, vamos jogar também o Victor. Eu, o Victor, jogando com o ex-paciente psiquiátrico, number seven. A Marina. Direto de álcool, Porto Rico, Pantera. E a nossa querida, como é que é o nome do mestre mesmo? Creative, né? Creative. A Luciana. E o Caz, sempre no suporte técnico aqui com a gente também. Bom, vocês querem que eu explique um pouquinho das regras antes de começar? Sim, por favor. Então, assim, eu antes de começar a explicar as regras, eu vou fazer alguns climbers. O primeiro é que a gente está viciado em wrestling, nós quatro. E aí? É. Então, a gente, às vezes, vai falar alguns termos meio técnicos, mas... Pra gente, faz sentido, se tiver alguém vendo, deixa eu só perguntar. A segunda é que eu não sou uma mestre experiente, esse é o segundo jogo que eu sou mestre. E a terceira é que eu não tenho experiência com RPG narrativa. Então, enfim, vamos tentar jogar nesse negócio. Relaxa. Então, RPG de WWW. É basicamente, então, um programa de lutas, um molde mais de luta underground, onde é uma temporada fechada do que de WWE. Então, é... Como é que... O principal são as lutas e os moves dos personagens, tanto dentro do ringue como fora do ringue. Todo move, dentro ou fora do ringue, vai te dar uma opção dependendo da sua rolagem. Pode criar momento, pode criar hit e pode te dar audiência. Momento é um bônus que você usa pra aumentar qualquer rolagem de dados que você tem. Então, se você vai botar um move por... Se você tirou sete, você coloca um de momento e você coloca... Você vira um parcial hit com sete. Cada momento vale um ponto e você só usa depois que você rolou os dados. E você começa com o número estabelecido de momentos. E durante o jogo você pode ganhar mais momentos e gastar esses momentos. Tá, então, peraí. O momento, ele aumenta um numa rolagem. Um ou mais numa rolagem. Você pode... Isso. Não tem limite... Não tem limite de momentos que você pode usar numa mesma rolagem. E você gasta, né? Uma vez gastado... Você gasta. Uma vez gastado, você perdeu. É, mas é fácil de recuperar e no final do programa você perde todos os seus momentos. Tá. Como eu sei com quanto a gente começa de momento? Tem geralmente na ficha de vocês. Na relação à audiência. Tem junto. Tá, então se eu tô com audiência 1, eu começo com 1 de momento. E eu começo com audiência 1. É isso. No caso do Monster, né? É, eu tô no mais 1 de audiência também. 1 de audiência e 1 de momento. Tá bom. MyFlyer começa e reseta pra audiência mais 2. Uia. Só gosto de uns pulinhos. Tá que sim. Aí, além disso, a gente tem a audiência que é muito importante, que é a sua popularidade com a sua audiência imaginária. É o quanto você tá sendo popular e legal entre eles. Você pode ir de 0 a mais 4. Geralmente você começa o episódio na sua audiência de base. Se você chegar a 0 no final do programa, você é despedido. Neste realidade, hoje em dia. Se você chegar a mais 4, você ganha um advancement. Que você pode usar esse advancement pra aumentar um ponto de stat, pra ganhar um novo move, ou se não, pra evoluir a sua gimmick. Tipo, tornar um luteador lendário. Ok. E você ganha audiência ou vencendo partidas, ou chegando a mais 4 de hit contra algum lutador durante uma luta. Tá. Aí, hit. É meio que a sua química com outro lutador. É o quanto o público quer ver você lutando junto. Se você consegue mais 4 dentro da luta, você ganha um de audiência. E tem alguns moves que você tem que usar o seu mais hit pra rolar. Qual a pessoa? E os moves são os movimentos básicos do jogo. Como eu falei, tem específico de cada wrestler. Tem os moves genéricos dentro do ringue e os foras do ringue, como fazer uma promo. Fazer um chip hit, ou elogiando, ou xingando a plateia. Então, esses são os tipos de moves. Cada move, dependendo da rolagem, vai te dar um resultado. Ou mais hit, ou momento. As lutas em si. A luta, tem um jogador que vai começar com o controle da luta e ele vai narrar várias ações, tanto dele quanto a resposta do oponente dele. É lógico, pode compartilhar, pode colaborar, evitar alguma coisa. E ele vai narrando até chegar o momento que é o spot dele, o momento mais bonito, que é ele faz um move. Que geralmente é o wrestling move, que é um move genérico, ou algum outro move em ringue dele. E aí, a partir desse momento, a partir desse resultado, ele vai decidir se vai continuar com o controle ou não, se ele vai ganhar momentos, se ele vai ganhar hit, isso vai depender do dado. E a luta acaba quando eu quero. Muito bom. Ih, deixa eu ver. Ah, só uma coisa importante. Isso é wrestling. As lutas são bookings. Eu sei quem ganha e quem perde. Mas existem alguns moves que dão abertura pra vocês mudarem os bookings, depois que eu revelar o que vai acontecer. Eu só preciso revelar quem vai ganhar ou perder a luta no final da luta. Então vocês entram, começam sem saber quem vai ganhar ou não. Ok. Tá bom? Eu acho que é isso, de regra. Alguma dúvida? É, a partir de injury. Ah, então, dependendo de se você faz algum, se você erra algum move, você pode tomar uma injury. Aí isso depois vai ter que consequenciar nas suas rolagens e tudo mais. Ok. Beleza. Pra chegar nisso hoje. E a outra coisa, a única coisa que eu esqueci é que quando você tá lutando, quando oponente lutando, se tem algum outro jogador disponível, ele pode ser o announcer. Que eles fazem comentários sobre a luta em si. Mas ele tem um poder chamado put over, que ele pode usar uma vez pra cada lutadora no ringue. Que ele vai aumentar o nível da rolagem de um dado. O erro, que é o bot, o acerto parcial e o acerto total. Então, por exemplo, se eu botei um move, o announcer pode fazer um put over e eu vou virar um acerto parcial, dependente do valor do dado. Tá bom? Beleza. Ok. Então, enfim, vamos começar. Então, vocês estão lá no Coliseu, na arena de vocês. Estão todo mundo no backstage. E aí o que vocês estão fazendo no backstage logo antes de começar a luta? Primeira luta da temporada atual. Antes, você quer que a gente dê um anpassando nos personagens? Acho melhor. E como foi a última temporada, que a gente já meio que tinha definido algumas coisas, né? Isso pode ser. Beleza. Começa aí, Chess. Como é que é? Tá bom. Então tá, o meu personagem, o Cavaleiro do Abismo, o nome da vida real dele é Bob. Bob é alguma coisa? Algum nome nórdico? Vou pensar em alguma coisa. E a gimmick dele, a historinha do personagem dele, é que ele é quase uma força da natureza. Ele aparece quando uma injustiça foi cometida pra colocar essa injustiça no lugar certo. E isso pode parecer uma coisa que um cara bonzinho faria. Mas quando ele é real, essas injustiças normalmente são... Ah, esse título devia ser meu e não é, então vou dar porrada. Esse tipo de coisa. E esse é meio que o personagem dele, a gimmick dele. Na temporada passada, ele já tá... Não chega a ser veterano, mas já tá há algum tempo. Ele teve um feude com o número 7. E que terminou com ele espancando o número 7 até ficar uma sopinha de sangue no ring. Porém, nessa mesma época, ele teve uma luta com o Pantera. E que, por booking e por acidente, o Pantera fez com que ele parecesse muito fraco. O que ele não tava muito acostumado. Porque é um cara gigantesco, forte pra caramba. Ele tem 2 metros e... Quanto era? Quanto, Lu? 2 metros e 6? 2 metros e 6. Ele tem 2 metros e 6 de altura e 200 quilos, sabe? E é um cara muito grande. E ele pareceu muito fraco, porque ele não conseguia reagir ao estilo high-flying do Pantera. E então, desde então, ele tá com essa rixa com o Pantera. E vale dizer também que... Ele tá de olho no título. Atualmente mantido por uma lenda viva do esporte. O Águia Branca. Um homem que carrega o título há muito tempo. E que... Enfim, né? Ele quer o título ali porque, afinal de contas, ele quer ser reconhecido como um dos grandes de todos os tempos. Ele acha que ele tem potencial pra isso. Depois que ele... Ele não pode... Vale dizer que na vida real, por assim dizer, antes dele ser um wrestler, ele era concorrente daqueles programas de homem mais forte do mundo, sabe? Foi campeão. E aí ele veio pro wrestling pra ser campeão aqui também. O que você escolheu pra te apresentar foi o ator que fez o The Mountain. É verdade. O ator que... Quando a gente sempre faz isso, né? O ator que interpreta esse personagem é o cara que faz o Montanha no Game of Thrones. Esqueci o nome dele agora. É um nome extremamente complexo. É foda. Difícil de falar. Mas... É isso aí. Esse é o Cavaleiro do Abismo. Beleza. Deixa eu seguir aqui. Antes de eu falar do meu personagem, eu ia só fazer um pequeno wrestling one-on-one. O nome do ator, pra quem quiser saber, é Haftor Julius Bjornson. Bjornson. Fazer um pequeno wrestling one-on-one, né? Porque a gente tá falando de... Ah, essa é a gimmick do meu personagem. É verdade, né? É a gimmick que é o... É o personagem que você interpreta, né? Que o lutador interpreta. Então, ele é um cara na vida real, etc. Mas o personagem dele é o Cavaleiro do Abismo. Uma força da vingança, etc, etc. E a gente falou também de que uns são Face e outros são Hill, né? O Face é o cara heróico. É o cara que luta por algo que ele acredita. E o Hill seria o vilão, né? O cara que pode jogar sujo pra ganhar. Que não tem escrúpulos pra atingir seus objetivos. Mas é o cara dos rinchos que ficam os meios. É o cara que tem que... O trabalho dele é ser odiado pra que os bonzinhos possam... Ganhar. Exato. E aí, no meio disso tudo, eu tô jogando com o Number 7. A gimmick dele é que ele é um paciente psiquiátrico. Ele foi internado muito novo num asilo. E aí, trancaram o cara lá e fizeram de tudo com ele. E em determinado momento, descobriram que, ó... Não dá pra continuar com esse cara aqui dentro. Vamos devolver ele pra sociedade. E aí, ele foi lutar o wrestling. Adicionei a isso o fato que fizeram terapia de choque nele por muito tempo. Isso fritou os nervos dele e não sente dor. A gimmick que eu escolhi pra ele é que ele é hardcore, né? Ele é o cara que vai tomar cadeirada na cabeça. Que vai cair em cima de mesa e quebrar mesa. É o cara que vai cair em cima de um monte de taxinha. É o cara que vai sangrar no ringue. Na vida real, ele é o Mike Thompson. Ele é um cara tranquilo. Tem uma esposa e dois filhos. E ele já tá no wrestling há algum tempo. É um cara sossegado. Ele tá com estabilidade no emprego. E tá com uma vida boa, né? E aí, ele te pensa enquanto ajuda a galera que tá chegando, né? A criatura do abismo. O cavaleiro do abismo. Ele ajudou um pouco, né? Deu umas direções novas pro personagem. Sim, eles vão ter uma certa amizade fora do ringue, assim. É, é um cara gente boa fora do ringue. Um cara tranquilão, gente boa. E dentro do ringue, ele faz esse estilo meio caladão. Quem eu escolhi pra interpretar esse personagem é o Mike Thompson, o guitarrista do Slipknot. Usando máscara e tudo. Bom, e por último, né? Dos jogadores. Eu sou o Pantera. Na verdade, eu venho de um circuito de lutas, assim, no Porto Rico, México. Eu sou um lutador jovem, mas tinha um fendonzinho, né? Fora, e a Sofia me convenceu a entrar pro programa dela. Então, eu tô meio que começando do zero. Eu sou um novato nesse grupo. E a minha gimmick, né? Na verdade, são os meus movimentos de luta mesmo, assim. Movimentos acrobáticos, grandes saltos. E, até onde eu sei, eu sou o único face. O único cara bonzinho nessa história, por enquanto. Por enquanto, essa é a palavra-chave. Tudo pode mudar. Tudo sempre muda. Tudo sempre muda. E o Rapidância. E, bom, eu quebrei o Cavaleiro do Abismo na última temporada, né? O Chess já comentou sobre isso. E fora do ringue, né? Quem me dá conselhos é o Number 7, que é o cara que ajuda todo mundo, dá apoio pros outros lutadores. Mas, ao mesmo tempo, eu também sinto um pouco de inveja do fandom, dos fãs que o Number 7 tem. Como eu sou um novato, é óbvio que eu ainda não tenho tanto espaço quanto os demais. Então, é uma pontinha de inveja mesmo. Tô bom. Então, vocês estão lá no backstage, conversando, o que vocês estão fazendo? Eu tô puxando um ferro, assim, pra ficar aquele visual mais inchado antes da luta, sabe? Eu tô ali com uns halteres, levantando uns halteres, preparando a maquiagem, né? Do personagens, me preparando pra entrar em ringue, assim. Você usa maquiagem no ringue? Uso, uso. Não, não muita maquiagem, mas... Só uma sombra no batom. É, um blush, um rímel, coisa básica. Não, não, só... Mas, literalmente, uma sombra no olho, um batom pra ficar escuro, assim, pra ele parecer meio... Tipo o Undertaker, no começo de carreira, tinha aquela maquiagem de homem morto, sabe? Sei, sei, sei. Coisa mais ou menos assim. Aparecer saindo do submundo. Saindo do submundo, exato. Ah, eu tô fazendo os alongamentos aí, pra começar. Ah, eu... Já tô de máscara, é claro. Você já tá com máscara? Já. No backstage, você já fica de máscara. É, eu tô chegando um pouco atrasado, né? Num jeitão meio carefree, sabe? Sem... Meio em cima da hora, mas sem me preocupar muito com isso. E eu vou cumprimentando a galera, né? Ô, fulano, tudo bom? Tal, sabe? Passando tapinha nas costas. Chegando no meu armário, assim, pra começar a montar o personagem. Nessa hora, a Sofia entra... A Sofia, que é a manager do... Da empresa, entra no backstage. Fala, Mike, rápido que você tá na primeira luta hoje. Você é o number seven. Ô, desculpa, você é o cavaleiro do abismo. O Bob. Eu tô aquela olhada pro... Pro Bob, assim, eu falo... É... Mas já, Sofia, assim... Já vai ter o rematch agora? Agora. As pessoas querem ver vocês dois juntos. É, dá aquela olhada pra ele, ó. Tá bom, né? Vamos lá. Eu peço ajuda pra terminar de montar o personagem, né? Colocar aquela, tipo... Aquela... Uma armadura medieval, tipo a roupa do Drago, sabe? De plástico, assim, com as pontas fake. As coisas assim, sabe? Estilão, estilão Power Rangers. Exatamente. Estilão Power Rangers, assim, que você tira com zíper. Cheio de EVA, pra não machucar ninguém. Sim, sim, tô colocando ali. Ah, eu vou falando com... Como é que é o nome do number seven mesmo? Mike. Então, Mike. É... Com as ideias aí pros spots, cara. De repente aí, a gente podia conversar. Ah, o que que você tem em mente? Então, eu acho que ia ser muito legal, assim, se em algum momento da luta eu te pegasse, se eu tivesse na terceira corda, assim, eu te pegasse e te desse um chokeslam da terceira corda. Eu tô acaloriada pros seus 2 metros e 6 de altura, né? Eu falo chokeslam da terceira corda. É, então, eu vou sem pé na terceira corda, você vai pular, assim, pra fazer alguma coisa, eu te pego pelo pescoço e já inverto num chokeslam. Chokeslam é quando você pega alguém pelo pescoço e joga ele de costas no ringue. De costas, né? Você levanta pelo pescoço, vira o cara na vertical e põe ele de costas no ringue. Na horizontal. Ah, eu viro pra você e falo, olha, cara, tá bom, acho que dá pra fazer, mas vamos fazer o seguinte. Gente, lembra da última luta, quando você tava vencendo e você começou a socar a minha cara várias vezes? Aham. Só evita fazer isso de novo, cara, quebrar o nariz foi muito ruim. Não, 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 vai ficar tranquilo. De resto a gente faz lá, mas chokeslam da terceira corda tá bom pra mim. A Sofia já falou se essa é minha ou é sua? Já, já, mas a gente não sabe. Ah, tá, beleza. Vamos lá, vamos pro ringue. Então, no ringue, vocês estão lá no backstage, vai começar o show, a Sofia, que também é apresentadora, porque é uma empresa meio pequena. Microfone no... Senhoras e senhores e criancinhos, boa noite. Eu sou Sofia Vergara e esse aqui é o WWW. Peraí, repete aí. Na hora que você fala, eu sou Sofia Vergara. Vergara? Você vê que o público em volta, Sofia Vergara, junto com ela, sabe? Eu errei o nome, tá bom, mas agora não é Sofia Vergara. A Sofia Vergara era uma manager real, pra gente, não, na gimmick dela. É Sofia Feles, né? Bom, agora é Vergara. Agora é Vergara. Sofia Vergara? Eu falei, cara, tá bom, né? Vamos lá. Sofia Vergara não é o nome de uma atriz, de verdade? É, é, tá. Então põe Veles, senão vai ficar estranho. Sofia Veles. Veles. Aí vai metade do pessoal, tipo, uuuuh, uuuuh. Aparece um cartaz no fundo, marry me, Sofia. Aí, bom. É, essa noite a gente vai começar com uma rematch muito importante. Porque ela vai dar o direito a participar da luta pra o number one contender do peso pesado da WWW. Vindo do inframundo, com 2 metros e 6 e pesando 200 quilos, Cavaleiro do Abismo. Como é que vai ser a sua gimmick? Agora, peraí, deixa eu mandar música. Uma coisa de cada vez, né? Vou mandar música pra vocês aqui no Roto N. Opa! O, 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 o Cass pega aí no Roto N ou te manda no Skype? Vou fazer o relay aí pra galera. Beleza. Essa música já tá no tempo certo. Quando vocês quiserem dar play, fiquem à vontade, assim. Eu vou dar play aqui. Então toca o sino. E aí eu venho, começa a sair aquela fumaça, assim, né? Aquele gelo seco, sabe? E vem o, 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 o prédio daquela escurecida, assim. Aí na hora que sobe a música, se ele vem andando devagar, quase se arrastando com os braços pra baixo, carregando a capa, uma capa negra com aquela armadura de papelão, trazendo, andando, se arrastando lentamente pelo caminho até o ringue, né? Indo, 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 olha, no meio do caminho ele para, olha pro ringue, se endireita um pouco, espera um pouco, né? Pra música dar um, dá pra fazer aquele, aquele build up, né? Ele parado ali um pouquinho antes do ringue, esperando, esperando. E aí, quando o coral volta, ele volta a andar, indo em direção ao ringue, na hora que ele chega na beira do ringue, assim, ele sobe pelas escadas, né? Para no, 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 no corner, passa com a perna por cima da terceira corda, entra no ringue, tira o, tira a capa, né? Levanta a capa em cima da cabeça, assim, e joga pro público. Essa é a entrada do Cavaleiro do Abismo, pelo menos por enquanto. Cavaleiro do Abismo. Beleza. E a galera vai, você tem uma audiência de um, né? Tem uma audiência de um. Ah, e a galera já vai pirando na sua entrada, né? Tipo, faz aquele silêncio enquanto você tá entrando, né? Toca o primeiro sino, sabe? Caralho! É, toca o primeiro, anota todo mundo, aaaaaaah! E depois faz aquele silêncio pra deixar você entrar e tal. Beleza. Bom. E agora? Recém liberado do sanatório. Esse louco, o maluco, number seven. Aí, beleza. Vou colocar aqui, jogar no Roll20 a música pra vocês. Opa. E aí começa com aquela, dá aquela escurecida, né? E começa com a vozinha no fundo do Let the bodies hit the floor. E aí quando a... Quando a música estoura, sobe aqueles fogos de artifício do chão, sabe? E já sente a luz, ele já tá lá na frente vestido com uma roupa preta, parecendo, sei lá, meio que uma roupa de prisão, assim, sabe? Meio que um macacão, com um set em número romano estampado, assim, do lado esquerdo. Ele tá com a cabeça baixa, joga o cabelão pra trás, né? Só dá pra ver a máscara. A câmera dá aquela... Aquele close no olho dele, aquele olhão arregalado. Ele mexe a cabeça de um lado pro outro, sabe? Que nem um cachorro raivoso. E vai andando em direção ao... Ao... Ao ringue, né? Quando ele chega no... No ringue, ele dá aquele, sabe? Segura na corda, faz um, dois, três e dá aquele pulo por cima das cordas. E cai em cima, né? Vai num outro... Vai correndo por um dos cantos, sobe no top corner e ergue os braços pra dar aquela... Instigar a galera a gritar, a chamar o nome dele. Na hora que ele... Ele termina de entrar, né? Eu olho... Só pra descrever o visual do cavaleiro, assim, ele usa aquela bota preta, uma calça roxa com uma listra vermelha, assim, do lado, sabe? E tipo umas cruzes, assim, tipo de malta vermelhas pela calça, sabe? Tipo de coisa... E na sunga dele, sabe? Vê, tipo, tem aquela sunga meio Sheamus, com aquela cruz de malta, assim, na sunga, sabe? Aí na hora que ele vê o cara entrar assim, ele estende a mão pedindo por um microfone. O cavaleiro pega o microfone, assim, põe na boca, né? Dá aquele minuto pra... Dá aquele minuto, assim, pra parar. Aponta pro... Aponta pro... Pro number seven. Você! Você escapou da justiça do inframundo uma vez, número sete. Mas não de novo. No ano passado, eu deixei você ir pôr a parte do seu sangue neste ringue. E ainda assim, você não aprendeu. Você ousa desafiar o Cavaleiro do Abismo mais uma vez? Você é mais estúpido do que todas essas pessoas idiotas nessa plateia. Isso é muito difícil. A plateia reagiu. E com isso, você já ganhou de momento aí que eu usei um chip hit. Você já usou chip hit. Exato. Pois saiba que a única coisa que te espera no final dessa luta... Não ganhou um de momento, não, tá? Ganha no chip hit? Não ganha? Não. Só quando você... É só quando você insulta a... É aquela mesma coisa que, tipo, o cinema faz. Acabei de fazer. Ah, é. Desculpa. Sorry. Vai lá. Agora eu decidi. Continuar. Desculpa. Deixa eu chamar todo mundo estúpido aí. Não é insulto bastante. Uuuu. Saiba que a única coisa que te espera no final dessa luta... É o pisão da penitência. Tem uma pessoa no cartaz... Tem uma pessoa na plateia com o cartaz escrito Me insulte. Ali joga o microfone longe. É, cara, tem uns cartazes que filmam que é tipo assim Step on me. Exato. Posso rolar um cut to a promo? Isso, pode. Tá. 26 mais um solute. É, eu tenho um atributo que se chama intimidador que quando eu não estou no ring eu posso usar o meu power em vez de outras coisas. Eu tirei um 11, então. Então, você... Foi muito bem. Você ganha mais um de momento e escolhe um da outra lista. É, eu ganho de momento e pego um de hit com o número 7, né? Uhum. Sabe o que podia acontecer agora? Hum? Dá aquele corte pro telão e mostram uns trechos da nossa última luta. Boa, boa. E o trecho especial que eu quero mostrar é tipo o final, saca? Foi um desses matches que não tinha countdown, nada, né? Sem disqualification. É, no disqualification. E aí, tipo, eu acho que a parte legal é tipo assim, fora do ring e aí você me dá um chokeslam eu caio, tipo, quebrando umas mesas e aí você começa a socar a cara do número 7 várias vezes. e aí, tipo, mostra, sabe? Começa a focar só no cara e socando, socando e não dá pra ver direito porque tem os pedaços das mesas meio que uns escombros, assim. Não dá pra ver muito. Mas chega uma hora que o número 7 para de se mexer e você põe a mão e quando você puxa é a máscara do número 7 quebrada no meio. Saca? Eu tava com a mente com uma máscara quebrada ali, ó. Eu tô, ó, pega essa, pega essa. Fez o switch ali rapidão. É, aí, tipo, aí depois mostra só o pessoal juntando, sabe? Os referees juntando pra ver o que aconteceu. Aí chega, tipo, o paramédico pra tirar o cara de lá. Sempre com o meu cabelo convenientemente caído na frente do rosto. Então não dava pra ver muito... Aí mostra o tirado ali na maca com um paninho em cima, sabe? Do rosto dele. Muito bom. E o narrador falando, não, a visão do rosto dele é algo muito terrível para olharem. Quem quer ver isso? A gente não fez os narradores, né? Ficou faltando. É verdade, a Marina é o narrador dessa... Eu... É... Mas quando... Um dos narradores comenta, ah, ele falou que o número 7 é o louco, deviam colocar o cavaleiro num manicômio. É... Os dois são lunáticos, John. Os dois são lunáticos. E o que esperar dessa nova luta? Eu não sei. Eu não sei. As pessoas estão alucinadas com isso. É... O que eu faço é... É... Pedir um... Um microfone, né? E eu seguro, olhando, né, pra você e falo, você me venceu daquela vez. Mas dessa vez, eu não estou sozinho. E aí eu quero... É... Coloco a mão dentro do macacão e eu tô puxando um prop de pé de cabra. Porque eu já tô usando o meu move Tables, Letters and Chairs pra fazer essa luta ser hardcore. Aí eu dou aquela olhada... Não, você já mostrou o que veio no ringue hoje. A ponto de um pé de cabra pro... Pro Cavaleiro do Abismo e mando a minha cat phrase Let the body hit the floor! E você vê... E você vê a galera na audiência e começa... Let the body hit the floor! Let the body hit the floor! Let the body hit the floor! Ah! 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 Eu... Como eu... É... Eu pensei que isso contaria como... Como fazer o Work It and Grouch, mas na verdade eu já tô usando o move pra tornar a luta... A luta... Hardcore, né? Então... Então vai ser só isso. Tá bem. Como a luta é hardcore eu já começo com... Um bônus no momentum aqui por causa da minha... Eu já tenho mais dois momentum por causa do meu Master of Hardcore. Muito bom. O Cavaleiro tá andando assim de um lado pro outro, né? Aquela coisa assim... Preocupado, né? Aquela cara tipo... O quê? Não acredito. É tipo... Tá esperando ver se o... A Náuser tá aí ainda? A Vélez? Vazou do... Do... Ah, beleza. Jogou a bomba do Dário Cleto e foi embora. Esperando tocar o gongo. Din, 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 din. Quem é que começa com... Quem é que ganhou da outra vez? Foi o... Da outra vez o Cavaleiro ganhou. Então pode começar, Cavaleiro. Então o Cavaleiro ele parte que nem um trator pra cima do... Pra cima do... Do... Número 7. Número 7 vai dando aquelas... Vai... Vai... Começa a bater, né? Com o... Com o pé de cabra... Com o pé de cabra... Mas o Cavaleiro ele dá... Ele dá aquele... Aquela parada de... Ele faz o no-sell, sabe? Ele começa a tomar as... As pancadas, assim. Ele parece que ele tá em fúria. Então ele não sente... As coisas, assim. Ele vai, vai... Aí ele pega o... Número 7 pela... 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 Pela sunga, assim, né? Joga na corda. Na outra corda, no lado oposto. Se joga na corda e vem pra dar aquele close line, sabe? Uhum. Aí... A gente vai descrevendo até fazer um spot maior, né? Isso. Tá. Aí dá aquele... E você tem que dizer qual é o seu spot. Tá. Ele dá aquele close line e ele pode me interromper gastando o momento. É isso? Eu posso te interromper usando um move, né? É. Que é um move. Interrupt. Tá. Aí, tipo, dá aquele close line, assim, né? No... No... Número 7. E na hora que o... O número 7 cai, assim, ele pega o... O número 7. Ele levanta o número 7 em cima da cabeça, assim. Sabe que ele... Com os dois braços levantados, assim. E já que é uma hardcore No Disqualification Mesh, ele vai andando com o número 7 até o canto do ringue. Ele vai jogar o número 7 do ringue na Nouncer Table. Oh, meu Deus, João! Vamos sair! Não, não, não! Vai, vai! E esse é o spot. Aí a galera começa... Ele não... É, você tá pensando o que você tá fazendo. Você pode rolar algum move específico seu ou wrestling. É, vou rolar wrestling. 2d6. E como foi, tipo, um feat de força você vai usar power. Isso. Tivemos 9. O momentum eu anuncio antes ou depois? Depois da rolagem. Depois eu não vou gastar, não. Então eu tive um 9 no meu resto. Aí você escolhe um. Ou você mantém o controle e continua a próxima cena. Ou você dá o controle pro seu oponente e ganha mais um de momento. Eu vou dar... Mais um de hit com o meu oponente. Não é? Não. Não, mas um de momento. Hit é... Eu vou perder o controle e passar o... Eu vou ganhar um de momento e passar o controle pro oponente. Vocês estão tomando conta dos seus momentos? Sim, eu tenho 4 momentos aqui. Aquela arremessada, né? Aí ele já... Depois que ele arremessa ele já sai do ring, né? Pra continuar. Aí a galera começa no... O público começa This is awesome! This is awesome! Beleza. O number 7 cai em cima da mesa e ele quebra, né? A mesa 7 com o peso dele e ele tá parado, deitado assim, ele fica um tempo imóvel e depois ele levanta... Meu Deus, será que ele teve algum problema? É nesse meio tempo... Não, ninguém pode sair desse tipo de golpe sem o ferimento. A coisa está feia para o number 7. Muito feia. Mas é claro. E os caras começam a contagem, né? What? É... Eu vou... Eu pego e ele levanta sem... Faz aquela levantar só pra ficar aceitado estilo Undertaker, saca? Só levantando assim e dá uma chacoalhada na cabeça. e se ergue, sabe? Tipo... E aí o público na loucura, né? O homem que não sente dor. Uau! Que fios no pain! Aí você vê a galera começar a gritar os caras que não gostam dele, né? No pain! No gain! No pain! No gain! Boa, boa! E aí ele vai andando ele sobe o... Ele sobe a... Ele para na beirada, né? O cavaleiro do abismo tá, tipo, dentro do ringue perto das cordas, né? Um encarando o outro e fica aquele... Um olhando pro outro, né? Eu pego meu pé de cabra prop e fake e ele acerta, tipo, no joelho do... do... do cavaleiro. É... Pra ele, tipo, cair de... de joelho no chão e aí tu faz aquela coisa pula pro ringue, né? Dá um impulso pelas cordas e vai de drop kick no... Aquele drop kick na cara, saca? Uhum. Aí... Pau! Aquela paulada. É... Chega no... Com o... o... o cavaleiro caído ele chega, sabe? A dar aquele chute, assim, afastando as pernas dele e cai de joelho no saco. Aquela famosa joelhada no saco. Cavaleiro jogando aquele... E eu... E eu quero usar esse daí pra tentar essa joelhada no saco pra ser o meu... o meu movie de... de hardcore. Ok. É o... Que é o Hardcore Violence. A câmera dá uma passada, assim, no público e tem as pessoas com uma cara de dor, assim, tipo... Então eu rolo com um real. Ai, ai. Eu tirei oito, mais um que eu tenho nove. É... Deixa eu ver aqui. Nove, nove. Cara, eu já vou gastar um de momentum pra tirar um dez nessa minha rolagem. Acerto. E aí, o que acontece aqui no meu movie de hardcore violence é... Que na dez ou mais a multidão vai à loucura. Eu ganho mais um de audiência. É... Retei o controle do... do match. E eu escolho um da lista de sete a nove. É... que seria alguém se machuca get injured, né? Ou eu ganho mais dois de momento ou eu ganho mais um de hit com o meu oponente. Eu vou escolher ganhar mais um de hit com o meu oponente. É... Beleza, vou marcar aqui hit dois com o cavaleiro do abismo. E o meu momento dá dois, a minha audiência subiu pra dois desse movimento. com o cavaleiro caído eu vou deitar uma... uma... submission nele. E a submission que eu faço é estilo Mick Folley, sabe? Eu enfio as duas mãos na boca do cara e eu vou forçando a mandíbula aberta. Ah! 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 Não percebem? Não tem piedade. Lembrando que essa luta não tem desqualificações. Sem desqualificações. É um show de horrores. E... Ah! Eu tô lá forçando, né? A gente fica entendo nisso enquanto a gente parece que tá xingando um ao outro e na verdade eu tô falando pra ele olha, vou fazer mais isso aqui aí depois você me joga de tal jeito que tá combinando a luta. Não fica tranquilo que eu lavei a mão antes. E... Aí... Aos poucos eu quero, sabe? Ir soltando e tentar uma cabeçada com um move de wrestling normal. Ok. Aí, tipo, o Number 7 ele tem muito essas coisas de bater com a cabeça nos oponentes. E aí eu vou tentar essa cabeçada no Cavaleiro do Abismo. rolando com o meu... Acho que fica com um rolar mais power, né? Se eu quiser dar uma cabeçada nele. É, acho que sim. Seria mais power, né? Uhum. Que infelizmente não é o meu melhor atributo. 9 mais canto. Na verdade, menos 1. 8. 8. 7 a 8. E aí eu vou... Ou eu posso escolher manter o controle ou... Ganhar um momento e passar o controle. Ou ganhar mais um de momento ou passar o controle. Ganha um momento e passa o controle. Então eu vou ganhar um de momento e vou passar o controle. Muito bem. Então tá lá o Cavaleiro rolando no chão com a mão na testa, assim, né? Indo de um lado porque aquela coisa ele parece ferido, sabe? De um lado pro outro. De um lado pro outro. Como a gente tinha combinado antes o número 7 ele se vira de costas, né? E começa, tipo, andar vendo a plateia, né? Começa a, tipo, né? Tipo, pagar de fodão com a plateia e aí o... O Cavaleiro lentamente ele vai se levantando. Ele põe... Primeiro ele vira de... Ele tá deitado com o peito pra frente, né? Aí ele começa, tipo... Primeiro ele coloca um braço pra frente. Depois o outro. E ele vai se arrastando pelo... 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 Ring, né? Como um zumbi andando se rastejando. Saindo da túmula. Exatamente. Saindo do túmulo, se rastejando até que ele para, assim. E o cara... E o Lumber 7 de costas. Até que ele para, assim. Aí ele começa a se levantar atrás do número 7 e faz aquela sombra, sabe? O número 7 parado aí vai levantando o cara de 10 metros e 6 atrás. Meu Deus! O que o Cavaleiro vai fazer agora? O que o Cavaleiro vai fazer agora? Ele ainda tem forças para lutar? Aí o Cavaleiro pega o número 7 pelo trapézio, assim, né? Com as duas mãos. O número 7 faz aquela cara de assustado. Meu Deus! Como assim? O que está acontecendo? E aí ele mantém uma mão no trapézio, pega a outra mão no shorts, né? Levanta o... 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 o número 7, né? Para fazer aquele... Vira ele de lado, né? Para fazer aquele... aquele back... aquele slam de lado, assim, sabe? Sim, sim. Já derruba ele nas costas dele, assim, né? Na hora que o... o... o número 7 cai, o... o... o Cavaleiro, então, vai ele começa... ele olha, assim, né? Começa a xingar. I don't have! Você não tem o que você precisa para me vencer! Você não tem! Aquela que eu fico xingando, né? Falando... sem o microfone, sabe? Você pega o áudio de vez em quando, assim? Você não tem... Você não tem o suficiente! Esse tipo de coisa... Aí ele vai e levanta o... pega, né? O número 7 lá caído... Levanta o... o número 7... Põe... ele... põe ele nas cordas, sabe? Quando ele vai... o cara... um vai montando o outro nas cordas, sabe? Sim, sim. Põe uma perna... Isso, isso. Põe uma perna, põe a outra ali na segunda corda... O número 7... Pode o Dana subir um pouquinho? Exato. O número 7 sobe na primeira corda... o cavaleiro do abismo sobe na primeira corda... fica ali, né? Aí ele já... dá aquele... dá aquele abraço, assim, né? Tentando ajeitar... já fala no ouvido do... do cavaleiro... Aquele choc islam da terceira corda... Beleza? Beleza? Choc islam? Beleza? Aí ele vai... Sobe mais uma corda... O cavaleiro... Nesse momento, então... o número 7 começa a reagir, né? Aquele... Soco! 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 Aí o cavaleiro do abismo sai da terceira corda... Sai da primeira corda, né? Que ele tava meio bambu, indo pra trás, assim... O... Número 7 aproveita o momento... Sobe na terceira corda... Prepara aquele crossbody que sai reto... porque nunca ia aparecer um crossbody, sabe? Pula! E nesse momento o cavaleiro do abismo... Será que o number 7 vai fazer o seu golpe final? Nesse momento o cavaleiro do abismo pega ele pelo pescoço... num choc slam... Pega ele no... Pega ele pelo pescoço... Pela cintura na hora que ele pula... Já levanta e vai dar o choc slam... Da... Da terceira corda... Choc slam! Eu acho que a gente pode rolar agora um... Com um hit, né? Porque a gente fez um amazing memorable moment... Trabalhando juntos... Boa, boa... Tá aprovado? Tá aprovado? Tá aprovado? Rolando aqui o... O move de wrestling com o hit... Olha, aí você tem o... 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 Bote over da luta, tá? Eu tirei 4! Gasta o momento, cara! Mas eu não quero boatear isso, não... Então eu vou gastar... É... Caralho, eu vou gastar 3 de momentum... Caralho! Mas quanto você tirou? Eu tirei 4! Vou gastar 3 pra ir pra um 7! Tem mais hit? Hã? Ah, mais hit! Eu esqueci 4! Mais hit com o Pantera! 3! Ah, foi um 7! Não sei se é Pantera! É o... É o... Number 7! Number 7! Ah, não! Foi um 7! Foi um 7 no total, então! Ah, beleza! Uh... Por isso, a gente pareceu que não ia dar certo... Mas ele conseguiu! Choc slam! Eu vou escolher continuar com o controle por mais um período, sabe? Beleza! Que agora eu quero ver se eu consigo fazer um... 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 Uma outra... Uma outra ação... Eu vou pegar... O... Caraca, eu não tenho... Eu não... Eu vou pegar o... Né? Depois desse... Desse mega choc slam, assim, né? Aí o... O cavaleiro tá lá caído... Tá lá caído no... No chão... Eu vou começar a andar, assim, pelo... Pelo... Pelo ring, né? Aí eu vou... Eu vou olhar pra... Pra galera que estiver gostando do... Começar a falar com o público... Começar a falar com o público... Ele! Ele não é nada! Ele não é nada! Uh... Esse maluco! É só um maluco! Ele não é de nada! Ele não tem... Ele não tem... Ele não tem... Nenhuma chance! Aí eu vou sair do... Do... Do ring... Vou descer ali, né? Vou... Vou pegar ali do... Do lado de... De baixo da... Do ring... Levantar o ring, assim... Comecei... Ah, vou tirar uma mesa! Tá! Antes disso... O cavaleiro... O cavaleiro do ring... Ele está tirando uma mesa! Gui! Oi! Você fez o... Work de audiência, não tem? Eu fiz, fiz! Então... Você rola mais na audiência... Tá! O que você tem? Ah... Eu rolei os dois dados já? Só um? Só um? Não, rolou os dois! É, rolou os dois! Deu dez! Deu dez! Então beleza! Dez, mas só o James Bond, enfim... Pessoal pirou na mesa! Ah! Mesa! We want tables! Você ganha mais dois de momentum, Gui! Isso, beleza! Eu pego a mesa, assim... Eu pego outra mesa... Tem uma pessoa na plateia com cartaz... Flip the tables! Eu vou pegar, tipo, as duas mesas, sabe? E, tipo... Levantar uma em cada braço, assim, sabe? Pra mostrar a força do cavaleiro, né? Jogar as mesas pra dentro do negócio... E aí eu vou fazer o spot! Eu vou, tipo, né? Pegar o número sete, que ainda tava meio caído, assim... Aí eu vou levantar o número sete e colocar os braços deles pra trás das cordas, assim, sabe? Aí eu vou pegar uma mesa com um braço, levantar, assim... Fazendo aquela puta força... Levantando a mesa, tipo, aquela mesa fininha, né? Beleza! Levantar com um braço, assim, né? Pegando pelo suporte... Aquela chapa de compensado de... Dois quilos! Pegando ela pelo suporte... Vou pegar outra mesa pegando ela pelo suporte, assim, sabe? Levantar, abrir o braço, né? Pra dar aquele visual do peitoral, tipo... Musculoso, né? O músculo... Fazendo aquela força, assim... Aí eu vou dar um telefone com as mesas no... Puta, que é um pariu... Acho que isso pode ser um feat of strength... Acho que pode, hein? Meu Deus, que golpe é esse? Como pode levantar duas mesas? Não estou acreditando nisso, John, não estou acreditando... Eu tirei um quatro, mas eu tenho mais três de power, então foi um sete... E eu vou gastar três de momentum pra fazer disso um dez... Porra! Então eu vou aqui, tipo... Dar aquela porrada, assim, sabe? Quebra a mesa na cabeça do cara... E aí eu... Eu ganho... Isso é awesome! Eu impressiono o meu oponente e ganho um de hit com ele... Isso é awesome! Holy shit! Holy shit! Holy shit! Holy shit! Então, beleza, estou com mais um de hit aí com o... Com o... Com o número sete... E aí, só pra finalizar, eu pego... Pra poder passar o controle pra ele, né? Que eu acho que eu já fiz muitos spots... Eu pego ele... Eu pego ele, assim, pela... Tipo, o que sobrou dele meio zonzo, assim, sabe? E doando um suplex... Pra cair do outro lado do ringue... Cara, e é aquele German suplex... Que eu caio, bato e viro, assim, sabe? Doando um 180 e caio de novo... Eu rolo o wrestling? Acho que sim, né? Pra fazer o suplex... Ah, se você for só passar o controle narrativo... Só quero passar o controle, né? Passar e jogar aquele suplex lá... E aí eu fico andando em voltas... Melhor ainda... Eu dei o suplex... Aí eu vou pra dar o pin... Você vai dar o kick-out, sabe? Ah, boa, boa... Aí eu vou pra dar o pin, assim, na cena... Eu levanto, com aquela cara, tipo... Com o olho arregalado, sabe? Como? Todo mundo... E aquele kick-out de, tipo... Um... Dois... Aí quando vai quase, assim... Dois e meio, saca? Kick-out do dois e meio... Kick-out... Aí agora depois do kick-out... Vocês lembram que a... Lua, tá abaixo o som... Tá abaixo... Que a Sofia... Tá escutando? Tô, agora eu tô... Que a Sofia tinha a book de vocês pra depois desse... Do telefone de mesas e o kick-out... Que o number seven ia ganhar a luta... Agora você faz... Você chega até o final da luta... Beleza... Então, eu levanto, né? Do kick-out... E vou, tipo... Meio bamba até o corner, né? E segura, sabe? Tipo assim, seguro no corner... O cavaleiro do abismo vem na minha direção... E aí ele começa a mandar aquela chuva de socos... Em mim, sabe? Aí começa um, dois, três... Aí ele vem pra dar mais um... Eu dou uma cabeçada na mão dele... Aí ele dá, tipo... Tô a cabeçada na mão... Ele tira a mão, sabe? Faz um... Aí ele vem com a outra... Eu dou outra cabeçada na outra mão... O cara fica com as duas mãos... Uhul... Dando uma de machucado... E aí começa, né? Se segura na cabeça e começa a mandar chuva de cabeçada no cara... Sabe? Tipo, tô uma, duas... Sobe, tipo, tô no corner, né? Subo na segunda corda do corner... E dou uma flying butt head nele, sabe? Também serventiu nessa luta de cabeça... Eles estão usando a cabeça! Eles estão usando a cabeça! Que Deus! Os caras levantam a placa... Use the head! Aproveitando que ele tá caído no chão... Vai ser aquela coisa, sabe? Tipo, rolo pra fora... Vou embaixo do ringue... E começo a jogar cadeira pra dentro do ringue... Aí começa a jogar várias cadeiras pra dentro do ringue... Um monte... E elas vão caindo, tipo, em cima do... Do... Do cavaleiro... É... Agora, John, é a famosa dança das cadeiras... O que o Novo E-Sever vai fazer com o Cavaleiro do Abismo? E aí eu vou subir na terceira corda... E eu vou dar estilo Finn Balor... Eu vou pular com os dois pés... Pra pegar a cadeira, assim... Que tá mais próxima da cara... Como se fosse pegar a cadeira em cima da cara mesmo... Então eu subo lá... Pego, dou aquele salto, né? Caio... Pá! As cadeiras... Mostra a cadeira amassada depois... Cadeira voando... Esse monte de coisa... E o Cavaleiro... Tá... Tá... Tá mole no chão, sabe? É, tipo... Mas, tipo... É aquela coisa... Você bate... E dá aquela escorregada... E cai, assim... Sai bater nos braços... E eu acho que a Itabuca é pro meu finisher, né? Beleza... Deixa eu tentar rolar aqui... Essa parte é divertida... Caramba... Caramba... Eu acho que... Que eu pulei... E dei essa... Essa porrada... Mas... O que eu vou querer... É... É tipo assim... Levantar, né? Tipo... Beleza... Vai dar o countdown... Ele levanta... Ele tá quase saindo do ringue... E o... E o Cavaleiro do Abismo... Mas deu o pin... Ele se ergue... Hã? Deu o pin... Deu o pin... Ok... Vitória... Aí contou até três... Vitória... Ele se ergue... E quando ele tiver saído do ringue... Sobe a música tema... E etc... E quando tiver saído do ringue... O Cavaleiro do Abismo se levanta... Tipo... Ele tava caído lá... Ele se levanta... Primeiro... Peraí... Ele tava debaixo de murcha de cadeira, né? Isso... Ele levanta jogando as cadeiras, sabe? Primeiro... Eu tinha só fazer um negocinho... Primeiro levanta a mão... Assim... Por trás das cadeiras, sabe? Ergue a mão... É... Voando cadeira... Incrédulo... Sabe? Mas aí... Beleza... Já ganhou... Então eu acho que... Esse ponto de audiência... Eu vou deixar pro Ches... No final dessa luta... Ok... O Cavaleiro não se levanta... Fica olhando... A testa sangrando... Sabe? Rolou aquele... Um bladezinho ali... Debaixo das cadeiras... Sabe? A testa sangrando... Assim... Fica olhando pro... Pro número 7... De dentro do ringue... O cara... Tipo... Vou te pegar... Vou te pegar... E a minha música tocando... Aquela coisa... Tipo... Ah... Ele ganhou... Mas... O feio de... O feio de continua... Beleza... Então tá bom... Eles vão pro backstage... Vai pro backstage... É... Uma excelente luta... No Cavaleiro do Abismo... E do número 7... Sem comentários... Esse... Esse... E esse final violento... Só pra nos lembrar... Do que aconteceu... Da última vez... Que eles lutaram... Sim... Bom... É... Bom... Vocês vão lá pro backstage... Uhum... Chegaram... Colocar um band-aid ali... No... Negócio... Falar... Cara... Foi muito boa luta... Cara... Foi foda... É... Tipo... Eu tô parado... Se jogando água no rosto... Tem tipo um R1 de medicina do esporte... Lá cuidando de você... Porque eles não podem pagar muito caro... É... Enquanto vocês estão lá no backstage... Tipo... Tomando... Vitorade... Essas coisas... Tá rolando uma luta entre o Águia Branca e o Jack Drezen... Vamos explicar quem é o Águia Branca e o Jack Drezen para os nossos ouvintes... A grande estrela do WWW... O campeão peso pesado... Águia Branca... Põe a fotinha dele aí no stream, caso puder... O Águia Branca entrando com... Qual vai ser a música de entrada dele, no final das contas? Ah, cara... Pra mim é... América Fuck Yeah? Pode ser América Fuck Yeah, que é muito boa... Tô vendo isso... Começa, né? América... América... Ele vai entrando... América... Fuck Yeah! Não, não, não... Não, não... Não sei o resto da letra... Na hora do Fuck Yeah... Ele tá com aquela parada com o vídeo... Com o cinturão, assim... Pra galera imitar, sabe? Ah, e estoura o fogo de artifício atrás... Na frente... Na porra toda... Meu, e as criancinhas vão à loucura... A loucura... As criancinhas com todas as merchan... Vestidas no merchandising do cara, sabe? Aí, assim... É... Questões, assim... É... Pessoais... Ele vai... Na verdade, ele vai... Não vai celebrar a criancinha com câncer lutando... Ele vai celebrar a criancinha com fibrosis cística, minha gente... Então tem sempre um com oxigênio ali no canto do palco... Não tem que querer ser com oxigênio... Assistindo a luta livre... Ele vai lá dar um praise na criança... Ele dá, tipo, uma pulseirinha do... Do águia branca... Um army band, né? Um army band do águia branca, assim... Tipo, tem tinto de oxigênio com adesivo do águia branca, essas coisas... Caralho... Com a cara pimpada... Com a bandeira dos Estados Unidos, né? Escrito, tipo... Keep breathing... Keep fighting... Sabe? Keep breathing... Keep fighting... Caralho... Dramático... Caralho, que dramático... É o que eles falam... Que nunca lhe falte o ar... Eu acho que isso é uma frase muito cruel... Pra quem se fibrou... Diz isso... Mas continua... Caralho, que nunca lhe falte o ar... Que cruel, cara... Não é? Ai, meu Deus... Pesado... Mas, enfim... Esse é o águia branca... Contra Jack Dresden... Águia branca... É bom lembrar que a gimmick dele... Pra os ouvintes saberem... Ele é o avatar dos Estados Unidos... Ele é a personificação do espírito da América... Literalmente... Beleza... E ele tá pra lutar dessa vez... Contra o Jack Dresden... E... Na outra ponta do ringue... Direto do mundo do MMA... Especialista em luta... E submissão... Jack Dresden... Que tal? Ótimo! A Mariana tá se encontrando... No papel de anúncia... Wait... 160 pounds... Vou fazer... Vou fazer o papel do comentarista Hill... Sabe? Aquele cara assim... Que vai falar... É, John... Mas... Tem que ver que... Especialista em... MMA é uma coisa... MMA é outro mundo... Isso aqui é... Isso aqui é... Pro Wrestling... Entendeu? Isso aqui é... Sports Entertainment... O que ele sabe do MMA... Não significa nada aqui... É tipo... O cara pensa assim... Mas é inegável a habilidade dele... Você não pode negar isso... Uma coisa é no octógono... Outra coisa é no ringue... Muito diferente... São mundos completamente diferentes... Afinal de contas... No octógono... Se você nunca ia ver... Um homem pulando na cabeça do outro... Com uma... Com uma... Cadeira... Que a gente acabou de ver aqui... Apenas aqui... No www... Até o outro comentador... É... Realmente... Apenas aqui... No www... Stay tuned... For the next fight... Coming next... No www... Então vai lá... Rolar a luta dele... Vocês estão lá no backstage... Com a Sofia... Organizando... Próxima luta... Organizando vocês... A Sofia vai chegar em você... Pantera... Opa... Tô aqui... É Hernandes, né? Isso... É... Hernandes... Vem cá... Eu tenho... Deixa eu te falar uma coisa... Você vai lutar... Depois deles... Com o Los Angeles Vulcan... Ok... Tô preparada... É... Então... Na verdade... Eu quero que você... Não precise se esforçar tanto... Nessa luta... Porque depois... Logo dessa... Você vai entrar em outra... Uma outra seguida... Então assim... Tenta se economizar um pouquinho... Porque a próxima vai ser mais pesada... Tá bom? Tá bom... Tá bom? Então tá... Eu vou chegar perto... Vou tentar... Vou tentar... O Cavaleiro vai perto da Sofia... No backstage... Assim... A galera chama ele de Abyss... Tá ligado? Porque é... Tipo... Abyss... Chega aí... Porque tu sabe como a galera chama o Taker de Taker... O Undertaker de... Oh... Taker... Ou Taker... É o Abyss... É o Abyss... É o Triple H ou Trips... Tal... As coisas assim... Então... Cara... Chamar o Triple H de Trips... É muita sacanagem... Ei... Trips... É... Stephanie McMahon... Oi Steph... Querida... Ele vai chegar assim... Sofia... Sofia... Deixa eu falar com você... Oi... Oi... Espera aí... Calma... Quem vai ficar com o título é outra história ainda... Que a gente ainda não definiu... Não... Tudo bem... Mas eu não posso sair da... Da... Da cena do título desse jeito... Calma... Tudo bem... Ele ser o número 1... O Contender é o número 1... Mas né... Tem que ir... Calma... Na verdade... Eu tô preparando uma coisa especial... Para o próximo programa... Ah... Então... Tudo bem... Tudo bem... Então se... Fica tranquilo... Você ainda vai ter uma chance... É bom... Tá bom... Beleza... Ou ele vai assim... Vai tomar uma água... É... No real life... Eu tô parado... Sabe... Tipo... Puxando... O... O celular... E tô dando uma ligada... Pra minha esposa... E pros meus filhos... E tô... Tô fazendo isso... E tipo... Colocando uns... Uns band-aids no corte... E tá... Não... Não... Fica tranquilo... Querida... Não... Não me machuquei nada... Não... Fica tranquilo... Não... O Bob pegou leve... Não se preocupa com isso não... Bom... Então de volta pro ringue... Acabou a luta... O Águia Branca... Como era desesperado... Ganhou a luta... Acertando o seu finisher... O Capital Piledriver... O Capital Piledriver... Uau... É que ele é tipo sina... Sabe... Ele encaixa o Liberty Uppercut... O cara fica às 11... Ele pega no Capital Piledriver... No Capital Piledriver... Bom... A torcida tá gritando... USA! USA! Ele tem uma catchphrase... O cinema... Quando a torcida começa a cantar USA... Daquele close na cara dele... Ele para e você olhar pra câmera... Greatest country in the world... Isso é... Esse é o herói da América... Os caras... That's a real American... Esse sim é um campeão... Bom... Eles saem do palco... Do palco... Do ringue... De boa... Sobe a Sofia... É... Sobe a Sofia de novo... E agora... Essa luta... É entre... O... Atual... Number One Contender... Era, né gente... Porque quem ganhou... É o Number Seven... Então... Los Angeles Hulkam... Não é mais o Number One Contender... Para o título... Uuuuuh... Mas eu tô dividida... Tem uma galera assim de... É... Boa... Tá dividida, né... Você vê que tem uma galera... Que é mais velha... Assim... Sabe... Mais uns caras barbados... Que tão assim... Hulkan sucks... Hulkan sucks... É a galera mais... Criançada... A galera mais nova... Tipo... Let's go Hulkan... Diretamente da Califórnia... Ele é o astro mais promissor... Opa era... Pesando 100 quilos... E com 1,88... Los Angeles Hulkam... Você quer fazer... Quem quer fazer o Los Angeles Hulkam... Ah... Eu acho que o Los Angeles Hulkam... Ele tinha que... A entrada dele... Tem que ser nível MIS... Assim... Sabe... Tipo... Abre... E ele entra... Eu acho que a dele pode ser tipo... Perfection... Aí mostra tipo... A cara do avô... A cara do pai... A cara dele... Assim... Sabe... É... Porque ele dá uma... Uma crescida em cima disso... Né... A camiseta dele tá escrito... Malt Hulkamore... Caralho... Muito bom... Ele para de costas... Tem o desenho... Caralho... Tem o desenho da jaqueta dele... Velho... Não é parado de costas... Ele vira de frente... E ajeita o topetinho... Saca... Só... Aqui ó... Ele já faz... Ele já faz aquela... Sabe... Tipo... Topete pro... Beleza... É... Vitor... Você faz o... Los Angeles Hulkam... Então nessa... Faço... 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 Eu uso o Los Angeles Hulkam... O Los Angeles Hulk é o tipo de cara que ele entra no rig... Ele começa a puxar a galera... Sobe na corda... Chama todo mundo de novo... Grita... Aponta pra ele mesmo... Faz coisa... Joga... Tira a jaqueta e joga no público... É... O comentarista... O comentarista Rio chega assim e fala... Né... Esse garoto... Esse garoto tem... Tem muito potencial... Esse garoto... Alguns dizem que ele é o futuro da WWE... Eu digo que ele ainda tem... Ele ainda tem... Muito o que provar... Não é... Não é... Já anunciou quem vai ser o oponente dele? Ainda não... Ainda não... Eu digo que... Ele é feito, né... O Los Angeles Hulkam... É... Ele é feito... Então eu falo... Eu digo que esse moleque ainda é meio cru... Sei não, hein... Sei não... Los Angeles Hulkam... Vem de uma longa tradição de grandes lutadores na WWE... A gente não pode esquecer disso, né... Porque meu pai era padeiro... Não sei o que ele chamou o melhor boleiro da cidade... Esse é o oponente... De Iaúco... Porto Rico... Pesando apenas 74 quilos... E com 1,5 metros... Esse é a altura do... Do Pantera... Do Puma... Do Puma... Ele pesa 74 quilos? 74 quilos... Vai ter 78... Ele é baixinho... Caralho... Ele é minúsculo... Perto dos padrões WWE... WWE... É... Se você que depois quiser... Mandar... Você tem a vontade... Pantera... Qual é a música de abertura do Pantera? Uma música... Tô mandando... Tô mandando... É difícil escolher uma música... Onde foi mandada? Tá... Obrigado... Lute Underground... Pela... Pela música... É boa... Começam... Os acordes... Né... Da... Da guitarra... As luzes passando assim... Pela arquibancada... Pela torcida... E aí quando foca a luz no... Na entrada assim... Ele tá... O Pantera egg os braços... Todo mascarado... E vai andando em direção ao ringue devagar... Às vezes parando... Pra... Dar um high five aí com... Com a torcida... Com o pessoal que tá mais perto... Aí vai dando uma volta assim... Em torno do ringue... E... E aí quando tá pra subir o... Refrão... Ele dá um impulso... Vai correndo... E pula por cima da terceira corda... E dá uma cambalhota... E para no meio do ringue... E egg os braços de novo... O pessoal pira, né? Aaaaaah... Comentários... Você... Ligue o... Ligue o seu DVR... Você nunca viu algo como este... Como... O Pantera... Se você nunca viu... Se prepare que vai ser muito bom... Toda vez que... Assim tá tocando... O refrão assim... Ele vai... Indo pra cada canto do... Do ringue... E vai... Chamando assim... A torcida... Aaaaaah... Qual que é o titantron do Pantera? Oi? Qual que é o vídeo, né? É verdade... É verdade, né? Na próxima... É só... Escreve os vídeos... Os vídeos são... Umas... Umas... Tomadas assim... De vista aérea de Porto Rico... É... Intercalado com... Com os clipes assim... De uma pantera mesmo... Tipo Rhino... Nossa, tipo... É... De uma pantera mesmo... No ritmo da música... Assim, sabe? Acabei de pensar isso... Um verdadeiro predador... O jogador da WWW... O felino maior... Muito bem... O... O... E aí fica só... Assim... Andando... Do lado do Conor... E aí desde do lado pro outro... Terá chance... Encarando... O... O... O meu adversário... O Håkan... O L.A. Håkan... Ele tipo... Fica apontando pro... Pro Pantera... E... Tira no sarro, sabe? Tipo... Can I believe this guy? Can I believe this? Uh... Pantera... Bom... Vocês estão lá... Se enfrentando, né? Tá de costas pra ele ficar... Peraí o peito... Peraí o peito... Fazendo a garrinha... Bom... Vocês estão lá... Tipo... Cumprimentando a plateia... E tudo mais... A Sofia volta de novo... No ringue... Pega o microfone e fala... Ficou meio baixo o volume... Pega o microfone... A Sofia e fala... Bom... É... Talvez... Assim... Estava pensando... O Håkan... O Elevante querido... Perder o Number One Contender... Foi... Difícil pra empresa... Já que ele era... O nosso... Favorito... Então... Estava pensando... Estava discutindo... Com algumas pessoas... Agora... A luta pro Number One Contender... Vai ser na próxima... Na próxima semana... Vai ser uma Leather Match... Onde vão ter... Pelo menos... Quatro participantes... Um deles... Vai ser o Number Seven... O segundo... Vai sair dessa luta... E o terceiro... Da próxima... E o quarto... Vai ser o anúncio surpresa do dia... E ela vai embora... Aí tipo... O... 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 O L.A. Håkan... Ele fica tipo... Obrigado chefe... Obrigado... Você é o melhor... Obrigado... O comentarista riu... É... Puxar o saco do seu chefe... Sempre se deu certo... Esse rapaz aí... Sei não... O Pantera tá assim... Diferente... Só que... Tá encarando... O L.A. Håkan... Esperando pra a luta começar... O... O L.A. Håkan... A gente tinha definido... Que ele é meio babacão, né? É... Ele é face... Mas ele é meio babacão... Ele vai grudando no... Ele vai chegando junto no... Do Pantera... Sabe? Pra fazer... Bem estilo MMA mesmo... Os dois se encalhando assim... Nariz a nariz... E aí ele dá um... Meio fingido que dá um trash talk... Mas ele começa a falar baixinho... Cara... Você sabe como é que é, né? Vamos acabar com isso aqui rápido... Você sabe que tem que perder pra mim, né? Então... Só... Só... Só não fica pulando muito por aí não... Que eu não quero me cansar tanto hoje, tá? Aí ele... Excelente... É... Só... Sou o gongo... Tchim, tchim, tchim... Pantera, você que começa... É... Pantera está indeciso... Começa... Ele circula a sua pressa... Isso... Obrigado... Circulando... Fazendo aquele... Pantera dá um... Um pulo pra trás, assim... Nada... Nada chove... Só um... Passo pra trás mesmo... E aí os dois ficam... Se estudando, né? O respeito desses dois oponentes é impressionante... Mas seja só... O Pantera realmente parece um felino... Enjaulado... Não para de andar de um lado pro outro... A oportunidade de Sofia Vélez... Da nossa... Da dona do programa... Sofia Vélez... Faz essa luta pesar muito na mente desses dois... Gigantes competidores... Eles ficam... Um... Tempinho... Fazendo isso... Até que... O Pantera tenta ir pra cima, assim... Pra derrubar o... O... O Rookan... Mas o Rookan desvia... Dá uns socos no Pantera... O Pantera dá uma... Titubeada... Titubeada... Bom... O Pantera titubeia com os socos... Mas não cai... Os dois voltam a... A ficar se encarando... E aí se aproximam... É... Um segurando o braço do outro... Podia... Naquele estilo de ficar segurando... E de repente o... 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 O Rookan... Dá aquela virada... Aquela torcida no braço do Pantera... E o Pantera... E o Pantera... Finge que tá lá agoniando... Com aquela torção no braço... Isso... Ele dá uma... Aquela torcida que... Cuidadosamente... Segue o... Sentido das articulações... Do braço... Do arco de movimento do membro... Sem erro... Ah... Ah... Flexão do cotovelo... Eu acho que um... Um braço não foi feito... Pra virar pra esse lado... O braço do cara é só assim... Braços não foram feitos... Pra serem usados desse jeito... Ah... Ai meu Deus... E aí... O Pantera... Primeiro parece que tá travado... No movimento... De flexão do cotovelo... Mas aí vai tentando... É... Sair... Né... Do... 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 Do golpe... Ficando mais rapidinho as palmas... Ele... Vira o braço pra um lado... Vira pro outro... E aí ele dá uma pirueta... Pra sair do... Do golpe... Enquanto o golpe... Olha a agilidade da Pantera... Nesse movimento assim... Cada um vai pra um... Um lado do ringue... Sabe... Tipo... Bate na... Nas cordas e volta... Sim... Vão trocando ali nas cordas... Isso... Essas aí são as duas vezes... Até eles se encontrarem no meio do ringue... E... Aí o Pantera... Eu posso usar o movimento? Como é que eu faço assim? Quando você acha que já chegou no ápice... Que você quer fazer um... A descrição maneira da cena... Você narra o movimento... Ou o wrestling... Ou algum movimento específico seu... Não vi como é que tá na sua ficha... É... Eu separei o... Look at that amazing athleticism... E o... Human highlight reel... E toda vez que eu tento fazer um movimento high fly... Eu... E se eu rolar um... Dez ou mais... Antes de gastar um momento... Eu ganho mais um de audiência... Olha... Esse aqui é bom mesmo, hein... É... E o... Look at that amazing athleticism... É o... Mais um teamwork... Isso... Tá... Então eu vou usar esse movimento agora... Esse cara... Trocando de lado do ringue... Usando a corda pra... Se impulsionar... Aí o... O Hulkan tenta... É... Derrubar o Pantera, né... Mas o Pantera... É... Pega e dá aquele impulso... Assim no ar... E dá dois giros em volta do... Do Hulkan... E derruba ele no chão... Aqui é o movimento... Se não parece muito bem se... É o... Pantera que tá levando o golpe... Se é o Hulkan... E aí é o Hulkan que acaba caindo no chão... Tornado de GT! Um torneiro de GT! Cinco... Eu tenho mais... Três... Tirei oito... Vou ficar mandando... Vídeozinho dos golpes aqui pra... É... Eu ia procurar aqui pra... Deixei aqui um torneiro de GT! Você passa lá pra galera, Cass? Ou quem estiver mexendo aí... Coloca no... No... No stream pra galera ver o que é um torneiro de GT! Bom... Então... Você... Escolhe um... Da 7 a 9... Da listinha! Ou você retém o controle e continua na próxima cena... Ou você dá o seu oponente controle e ganha mais um de momento! Vou ganhar mais um de momento! Deixa eu anotar aqui! Então... Ela e Hulkan! Beleza! Vai passar o controle? Passei! Ganhei um de momento! Então acho que é torneiro de GT! Aí o Puma deve subir pra tentar fazer o pin, né? E o... E o... E o... 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 O L.A. Hulkan... Corta o pin na metade, né? Os dois se levantam, né? Dão aquela encarada... E o... 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 O L.A. Hulkan, sabe? Tipo... Vai abraçando por trás, segurando pela cintura... Como se quisesse dar um suplex! Eles ficam segurando ali... E aí tipo... Ele dá aquele impulso uma vez... O... O Pantera dá um pulinho, mas não sai do chão! Dá impulso duas vezes... Dá um pulinho, não sai do chão! Aí o Pantera vira e começa a dar aquelas cotoveladas... Que não pega o cotovelo, pega o tríceps... Na cabeça do L.A. Hulkan! Dá um, dá dois, dá três... Ele solta o... 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 O Grap, né? É... Mas assim que ele solta o Grap... Ele vira dando... Super kick... Na... Na cara do... Do... Do Pantera! Faz aquele... Faz aquele... Pau! Super kick na cara! Super kick! Ele vai e chega junto... O Pantera fica meio... Meio... Meio desnorteado... Ele gruda junto e fica... Ô! 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 Aí ele segura a cabeça do Pantera e faz um face first, né? Ele pega, dá uma rasteira e cai com a cabeça do Pantera pra bater no chão. Este é um movimento, é um legado da família Hulkan! Pô, o movimento que era o... Basicamente um finisher do meu avô! Eu me lembro quando... Quando o New York Hulkan fez isso comigo em... Em 1930... Em 1992... Em 1992... Foi horrível! Minha cabeça dói até hoje! E... E aí ele vira e tenta um army bar... No... No Pantera. Deita com o Pantera no chão, pega numa chave de braço... E deita um submissão nele. Fica dando army bar, sabe? Tipo... Ah! Tep! Tep! Gritando pro juiz, sabe? Desiste! Desiste! Ah! O juiz fica ali do lado do Pantera. Não! Você vai desistir, Pantera! Você vai desistir! O Pantera fazendo não com a cabeça, assim... Não! Não! Ah! Fazendo não com a cabeça, tentando alcançar a corda. Uhum! E... E aos poucos é aquela coisa, né? Aos poucos o Pantera vai rodando, rodando... Ele consegue ficar de joelho... E os dois vão levantando... E aí eu passo... Ainda o... O... Ele e o Hulkan ainda segurando o braço do Pantera. Os dois levantam... E aí eu acho que eu volto com o outro narrativo pro Pantera. O comentarista manda um... Agilidade! Você não tenta prender um gato dessa maneira? Um felino? Agilidade de um felino é impressionante. Vou dar o meu put-over do Pantera. Não! Isso é só depois de uma rolagem. Ah, é? É. Então tá bom. Pode segurar mais um pouco. Segura um pouquinho. Então eu tô tentando me soltar do golpe, né? Acerto. Eu tava caindo no chão. Tô levantando, sabe? Meu joelho. Ele segurando o braço, assim, ainda naquela esticada. Eu tento usar o peso do meu corpo pra... Jogar o... A lei e o Hulkan no chão, sabe? Fazer ele virar no ar. Nisso o... Ele e o Hulkan cai no chão, tenta dar o pin, mas ele... Sai no... No... Uhum. O... A resistência da família, Hulkan. Aí o Hulkan se afasta, o... Ele e o Hulkan vai se levantando, o Hulkan vai pra cima dele de novo, mas o Hulkan... Acerta um soco nele. Aí o Pantera dá um passo pra trás... Mas o Hulkan tenta fazer um submission, tenta derrubar ele de novo. Quando o Hulkan tenta dar um novo golpe, assim, parece que o Pantera não vai conseguir se defender. O Pantera dá umas piruetas pra trás. Esquivando estilo Neville? É. Ele e o Hulkan tenta ir de novo pra cima do Pantera. O Pantera corre em direção às cordas. É... Dá um impulso, assim, na segunda corda e... Volta girando no ar e derruba o Ele e o Hulkan no chão. Isso pode ser um... Mas o que diabos foi isso? Eu nunca vi um movimento de tosse antes. Te filhamos a toda semana, sabe? Eu nunca vi isso antes da minha vida. Eu acho que dá pra rolar só um movimento agora, não é? É. Eu acho que dá pra fazer um movimento de wrestling. Vou rolar. Ah, deixa só. É... Oito de novo. Então, você pode... Cadê? Você pode... Continuar com o controle. Ou passar e continuar na próxima sequência. Ou ganhar um de momento e passar o controle. Ah, vou passar. Juntar mais um de momento. Então, o Ele e o Hulkan levantam, sabe? Tipo, meio... Andando pro lado, por outro, chacoalhando a cabeça. É... Meio tonto depois desse... Desse... Desse ataque, né? E aí o Pantera, tipo... Toma aquele impulso na corda. E vem correndo pra cima dele. O Ele e o Hulkan, ele cai no chão. E rola pra fora do ringue. E dá aquela saída. E todo mundo dá aquele... Uh... E aí ele fica lá, sabe? Tipo, se recuperando, assim. Dá aquela encostada na announcer table, né? Dá aquela respirada, olhando pro cara. Fica encarando ali de fora. E ele deixa o... A contagem seguir um tanto, né? Que grande estratégia de Los Angeles Hulkan. Ah, brilhante estratégia. É o que você tem que fazer nesse momento, realmente. Você se recupera e você volta com o plano para o ataque. E aí eu acho que o... O Pantera vai... Não vai esperar, né? Ele fica ali na corda. Espera um pouco, tal. Ele dá aquele jump pra terceira corda. E da terceira corda ele tenta pular pra dar um body slam. É... Nisso que o... O Ele e o Hulkan sai, né? Corre pro lado, dá uma esquiva. E o Pantera cai no chão com tudo. O Ele e o Hulkan chega, segura ele, levanta. E é aquela coisa. Ele vai correndo e bate a cabeça dele no corner. Depois pega ele de novo, bate a cabeça dele na escada, sabe? Pá! A escada cai, desmonta. Nossa! Ele caindo do chão, ele começa a fazer a chuva de chutes, né? Ele começa a dar uns pisões nele. E aí ele dá uma tripudiada ainda em cima, sabe? Uma hora que ele tá mais... Que o Pantera tá mais tonto. O Ele e o Hulkan apoia o pé em cima do Pantera. E faz tipo pose clássica dos seus familiares. Ele começa... Tipo, ele faz uma parada... Como era o primeiro, era o New York Hulkan. O Los Angeles é ele. Ele tinha mais um, qual que era o primeiro? Washington? Chicago. Chicago. Aí tipo, ele para... Você vê que a galera para assim. Ele para assim. Faz assim. A galera... Chicago! Aí ele faz assim. New York! Aí depois ele... Los Angeles! Aí tipo... Hulkan! Muito bom! E a plateia foi uma loucura. Muito bom. Porque o avô fazia Chicago. O pai fazia New York. Eles vão fazendo os negócios. Muito bom, muito bom. Contrata, vence. Será que você tá perdendo? Ele joga... Me contrata, vence. Tem uma placa. Me contrata, Sofia. Ele pega... Joga o Pantera para dentro do ringue novamente. Sobe na terceira corda e dá um frog splash. Para a contagem. E aí eu passo controle para o Pantera. É, esse último golpe parece que abalou mesmo o Pantera, né? Aí ele sai no ano 2 em um tantinho. Ele escapa. O Hulkan fica com aquela cara de... Inconformado. Sim. Não acredito. Olha para o juiz. 2 e meio? 2 e meio! Eu acho que foi um 3, né? O que você acha, John? Para mim foi um 3. Parecia um 3. O juiz, o que você tá fazendo? Cara, sempre alguém tá falando com o John. Quem é John? Quem é John? É o quarto comentarista calado. O que você acha, John? O que você acha, John? O que você acha, John? Eu amo você, John. Eu amo você, John. Você é o meu favorito. O John é o vampiro, né? Ai, meu Deus. E aí, é? E aí, Pantera? Aí o Hulkan tá... Desse jeito inconformado, assim. E o Pantera tentando se arrastar para o... Para perto das cordas para se levantar. É uma coisa bem... Bem dramática, assim, sabe? E... Aí vai chegando o... Perto da corda, assim, tentando se apoiar. E o Hulkan... Tenta dar mais um chute, assim. Tentar deixar ele caído no chão. Até que o Pantera pega e dá um chute de volta, assim. Dá... Ou dá uma afastada no Hulkan. E... Aí ele consegue se levantar. Os dois se encaram por um... Um momento e... Assim, um... Um tenta agarrar o outro e... Eles ficam escapando, assim. Ninguém consegue... Dar um golpe para finalizar. Um vem atrás da cintura. O outro roda para trás do primeiro. O outro roda para trás do segundo. É, irmão, mas... Eu não consigo aguentar isso! Muita emoção! Pantera e... Dessa hora, Pantera e Hulkan, vocês lembram que... Pantera, quando a Sofia foi falar com você... Que você não se esforçava muito para essa luta. Que você ia perder e o spot é agora. Hã? Que você ia perder a luta. E está chegando o final da luta agora. Ah, eu vou perder a luta. Então, está nisso, assim. Um tenta agarrar o outro e fica escapando. Até que o Pantera está... Caindo no chão, o... O Hulkan tenta agarrar ele. Nisso, o Pantera dá uma pirueta por cima do Hulkan. Tenta dar o pin. Mas o Hulkan consegue escapar e, sabe? Dar aquela cambalhota com os dois. Mas ele dá o pin no... No Pantera. Assim, uma reviravolta. E o Pantera não consegue escapar. Oh, meu Deus! Que jogada genial por Los Angeles Hulkan! Ele virou no... Foi no pin mesmo ou foi na submicha? Foi no pin mesmo. Sabe aquele que estão, tipo, os dois agarrados e aí... Eles ficam dando um cambalhota e ficam alternando quem que está no pin? Até que um deles não consegue sair. Beleza, rola um... Aquela rola, aquela cambalhota atrapalhões que eles fazem. A técnica de Lousa diz... Não é qualquer wrestler que consegue fazer isso. Los Angeles Hulkan mostra mais uma vez. Porque ele é um dos grandes. Porque ele vem de uma família de grandes. Não é mesmo, John? Com o pessoal contando. One, two, three. Aí termina. A galera só começa com... A galera, tipo... Você vê a galera cantando, tipo... One, two, Hulkan! Esse foi o movimento que ele fez antes de levar a cambalhota e o pin. Desculpa. O Hulkan sai do ringue lá, comemorando. Você está lá, tipo, fingindo o maior cansaço do universo, Pantera. Pantera, aparece no cantinho, assim, do ringue, perto de um dos corners. A Sofia fala... Pantera, eu sinto que eu estou sendo injusta com você. Afinal de contas, você estreia praticamente na mesma época que o Los Angeles Hulkan. Então, eu tenho uma proposta espetacular para você. Uma que você não vai conseguir negar. Eu vou te dar a chance. Uma oportunidade. Uma oportunidade. Uma das oportunidades famosas de Sofia. Famosas oportunidades de Sofia. A escolha de Sofia. Você pode continuar... Ao give you a Sofia choice. Você pode continuar a ir no ringue, lutar a próxima luta e concorrer a uma vaga na Leather Match da semana que vem. Você vai ter que decidir. O Pantera faz, tipo, um sim com a cabeça. Suado, né? Sim, sim, sim. Sim, Cê. Ótimo. Então, eu vou chamar... O Pantera não sabe onde ele está se metendo. O Pantera decidiu lutar. Ele está louco. Golpes demais na cabeça, John. Mas que fibra este homem tem. Que fibra. Então, eu chamo de volta... Aquele que também quer uma chance de participar no... Na Leather Match. Cavaleiro do Abismo. Tipo, fica... Aquela olhada, assim, da galera de onde ele deveria entrar, sabe? A daquela, tipo, apagada das luzes no negócio. Apaga as luzes e quando acende de novo o Cavaleiro do Abismo está no ringue. Caralho, boa. Mas, você achava que ia ser fácil, Pantera? Não vai ser fácil, não. Porque isso aqui é uma handicap de tag team. E chamando agora, com vocês... Headshirt! O pessoal pira na plateia com headshirt. Headshirt! 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 O vídeo dele é uma tela vermelha. Passa, tipo... Headshirt! Só, tipo... Tipo, slide do PowerPoint, sabe? Os caras olham com o comentador... Headshirt? Really? Também! Você queria o quê? Ele vai colocar ele do lado do Cavaleiro. Ele sozinho, ele já seria capaz de matar o Pantera? Mas, com o headshirt ainda por cima... Ah, meu Deus! Eu tenho medo que o Cavaleiro mate ele também. Eu me preocupo mais. Ele é atrapalhando a luta do Cavaleiro. Isso sim. E a plateia é na loucura. A plateia curte o headshirt, né? É. Galera com camiseta vermelha. Tipo... Quero que você ganhe, headshirt! Go, red! Let's go, shirt! Bom, então, é... Um dos times é o Cavaleiro e o headshirt, que é uma combinação muito boa, assim... Tipo, excelente! As pessoas estão achando que, tipo... Nossa! Foi um erro de gerência incrível! O headshirt, ele sobe e, tipo, ele chega junto do Cavaleiro, do Abyss e dá, tipo, aquele tapinho amigável... O headshirt é um cara que tem, tipo, metro e sessenta e oito, tá ligado? Ele dá, tipo, aquele tapinho amigável, assim, no peito dele e esteide a mão, sabe? Ficando vácuo. Tipo, ele lembra que o headshirt é uma fanboy. Ele tá com o olhinho brilhando que ele vai do lado do Cavaleiro do Abyss. O Cavaleiro só vira pra ele, assim, daquela... Só olha e volta a olhar pro Pantera. O Pantera tá tentando recuperar o fôlego, sabe? Assim, com a mão apoiada nas pernas, sabe? Olhando pra eles, assim... Meio chocado, meio... Cavaleiro, você que começa. Que que começa? É. Break the bell! O Cavaleiro começa, ele pega o redshirt pela perna e joga o redshirt pro Pantera. Ele usa o redshirt de Takape. Holy shit! Holy shit! Please don't die! Please don't die! Please don't die! Please don't die! Por favor, não morra, redshirt! Grita o maquinhancinha. Enquanto o Pantera tá caído no chão... E o redshirt também. O Cavaleiro chega andando, assim... Ele pega o redshirt, levanta o redshirt de cima da cabeça, assim... Vira e dá aquele spinebuster, sabe? Que ele bate com as pernas abertas pro cara no meio. Ah, sim, spinebuster! Então ele pega aquilo, e acerta o redshirt no Pantera. Vai dar uma picada no chão, assim, sabe? Tipo um... Continua caído, assim, dando rolar pro... Aí o... O Cavaleiro olha, assim, olha pra plateia, olha pra plateia, né? Olha pro redshirt caído no chão, né? Manda um... Ele é único... É só pra isso que ele serve! É só pra isso que ele serve! Redshirt! Go, redshirt! Aí o... Depois desses dois ataques usando o redshirt como alvo... Ele finalmente, ele pega... Aí o... Vou colocar um spinebuster aqui pra quem não conhece. O Cavaleiro pega, assim, né? Levanta o... Pega, levanta, né? O... O... Pantera. O redshirt tá tentando rolar pra fora do rim. Não tá, não. Ele coloca... Ele pega o Pantera, assim, né? Pega aquela coisa, né? Pega o Pantera pela garganta. Pega o redshirt pela garganta do outro lado também. Nossa, esse spinebuster que você colocou ficou igualzinho ao que eu queria da... Igualzinho, igualzinho. Do Goldberg. Tipo, ele coloca a mão na garganta do... 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 Do Pantera. A outra mão na garganta do redshirt. Ele vai dar um double chokeslam. Nos caras, assim. De novo no redshirt. Sim, sim. Eu que sorriu, rapaz. Ele tá... Ele tá... A ideia é que ele tá dizendo que não precisa do redshirt, né? Então ele vai dar o... Aí eu vou... Ver se vai ser o meu movimento, assim. Acho que pode ser um... Feet of strength, né? Que ele vai levantar os dois caras. Um em cada braço, assim. Até os pezinhos, cara. Tudo bem que cada um dos dois vai estar com a mão apoiada na cintura do... 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 Cavaleiro, né? E ele vai dar o double chokeslam. Peraí, peraí, peraí. Ele vai dar um double chokeslam nos caras. É... E tá uma... Uma handicap match, né? Isso. Aham. Eu acho que eu vou usar aquele movimento do interrupt. Tem um movimento que eu posso aparecer no meio de uma luta. Tem o running. Não é o interrupt. Acho que é o run in, né? Isso. Aqui, ó. Roll mais hit if the character are coming after. Run in. Eu quero rolar pra tentar chegar, tipo assim. Só vai subir, tipo... Ficar naqueles tocinhos, sabe? Do... Let the bodies hit the floor. E aí, tipo, ele para levantando os caras no ar. Olha, não tem ninguém. E eu vou chegar de pé de cabra nas costas. Ok. Tem que rolar alguma coisa? Fazer um running? Eu tenho. Tem que... Eu tenho um running. Tenho um movimento de running. Que eu rolo com um hit. Vou rolar com mais dois. Você vai bater em quem? No... Cavaleiro. No cavaleiro. Dez. Apertei duas vezes sem querer. Mas tudo bem. Nos duas dá dez ou mais. Mas é... A intenção é dar aquele... Aquele break na luta, sabe? Pro Pantera poder se... Se recuperar. É... Antes de terminar de executar o Double Chokes lá, o cara toma nas costas, né? Cai de joelho, solta os dois assim, né? Cai de quatro no chão, sabe? E a gente ganha mais um de hit, eu com você. With each other. Eu ganho esse hit também? With each other. É, you both gain mais um hit. Ok. E eu ainda consigo dar um aqui da minha lista. É... It has potential. You gain one momentum. Age of Target picks one. Não, eu seguro... Escolho um da minha lista de sete ou nove. Ó, eu vou pegar essa terceira aqui, que a minha interferência não muda o resultado do match. É... Mas o oponente vai vir atrás de mim por ter interferido nos seus negócios. Ok. E a gente ganha mais... Você só tá com o pé de cabra e sai, assim, né? É, eu tô tipo só... Eu tô com o pé de cabra em você. Eu tiro o redshirt da... Do negócio. E deixo você e o... Dá aquele break. Mas ele é maluco. Ele é louco. Da onde ele surgiu, esse maníaco. Alguém prendia ele de volta no sanatório. É óbvio. John, o que você acha? Que a luta... Eles ainda não resolveram a luta anterior. O Cavaleiro e o Número 7. Dizem que o inimigo do seu inimigo é seu amigo. Não, porque ele veio... Mas será que o Número 7 realmente pode ser amigo de alguém? Isso é um grande sério. Você ia gostar de ter ele como seu amigo, John? Você ia chamar ele pro jasco na sua casa no domingo? Como é que ia comer com aquela máscara? É, John, é complicado isso, né? É meio assustador, John. Eu sou... É... E aí? Mas aí passou pra deixar os dois no ringue. Tá. Eu acho que agora... Não bateu seu move, então. É, mas eu achei bom. Passa o controle pro outro aí. Pro... Pro Pantera. Isso. Nessa confusão toda, o Pantera rola pra um dos cantos do ringue, né? Aí seguindo, ele aproveita esse momento que o Cavaleiro tá meio caído por causa do golpe do Número 7. Toma um impulso assim e vai com um chute com as duas pernas. Estou o Finn Balor. Aquele shotgun dropkick do Finn Balor. O Cavaleiro cai, mas vai se recuperando rápido, né? Ele não cai! Ele não é humano! Lógico que não, John. É uma força da natureza. Você não pode vencê-lo. Quem é John? Todo mundo se chama John. Ai, meu Deus. Enquanto isso... Todo mundo se chama John. Enquanto isso, no ringue, o Pantera vai aproveitar, né, esse momento que o Cavaleiro tá se levantando de novo. Vai tentar dar um golpe. Quer dizer, o Cavaleiro pega o Pantera no ar, assim, pelo pescoço, preparar um chokeslam. Tenta fazer o golpe, mas o Pantera vai esquivar do ataque e... Se sabe, ele dá impulso e o outro lutador segura, sabe? Uma, duas vezes, aí quando o Cavaleiro levanta o Pantera, ele... Dá uma daquelas piruetas no ar, assim, e... Derruba o Cavaleiro. Posso fazer um golpe com isso? Pode. Eu não tenho uma gif boa pra representar isso. Eu tô só esperando você falar que deu o La Mística. Deixa em separar daqui o vídeo do La Mística. Pantera, você sabe que tá aproximando o final da luta e é você que ganha essa Handicap de tag team. Você pode fazer o seu finish ou você pode continuar e depois você faz o seu finish. Eu vou, na hora que você for, que o Pantera tá preparando o finisher dele, eu vou usar um interrupt. Que eu gasto um de momentum e eu assumo o controle. Na hora que eu tô vendo que ele vai preparar o finisher dele pra ganhar a luta, ok? Ok, pode ser. Então, eu gasto um de... Aí, assim, ele caiu no chão, aí o Pantera vai subir na terceira corda, assim, pra... Pra chamar o movimento. Aí eu dou aquela... Aí ele levanta, assim, pra chamar a torcida. Na hora que ele chama a torcida, eu dou aquela balangada na corda, sabe, pro cara cair. Dando o meu interrupt. E na hora que o Pantera... Que eu dou o interrupt, eu pego o Pantera pelo pescoço, assim, né? Uma mão no pescoço, outra mão na cintura. Aí eu falo... Garoto. Eu falo baixinho, né, não. No olhar dele, assim, garoto. Eu não posso perder essa oportunidade. E aí, eu pego o Pantera. Pego, tipo, giro ele com toda a minha... Tipo, pego da terceira corda. Giro com toda a força e levanto em cima da cabeça. E eu arremesso ele pra fora do ringue. No chão de concreto. Assim, eu vou mandar um... Work real stiff. Ah! Vou rolar. Beleza? Tá bom, rola. Aí. Nove. E eu vou gastar um de momento, um pra dar um dez. Ai. Sobrou um de momento. Quando eu tô... Então, quando você... Que movimento? When you go to legitimately injure someone on the ring. Num dez ou mais, você realmente apaga os caras, né? Escolhe dois da sete ao nove list, né? Eu escolho que a luta acaba e é um sem vencedor. Então, eu dou um override no booking do creative. Então, o Pantera não vai ser o vencedor dessa luta. E... E eu faço... E o meu oponente fica machucado. Calçou um de injure no oponente. Aí você vê assim, é aquela coisa. Na hora que ele arremessa, você vê o... Tipo... Saiu um monte de refri, de não saber aonde. E realmente, dessa vez, aparece... Tipo, um médico. Tipo, não tão fingindo. Não tão colocando paninho em cima da cara do... Do Pantera, não. Deve ser o médico de verdade. É. Ele tem um estetoscópio. Deve ser o médico de verdade. No meio dessa zona, eles... O cavaleiro estende a mão pedindo por um microfone. Ah, você pega... Você ganha de algum road aí qualquer. Ele pega um micro... O John entrega pra ele, assim, sabe? O John tremendo. Ele pega o cara do peto sete do John. Ele pega o microfone, assim... Ninguém vai ficar no meu caminho, No caminho da vingança. Seja o número sete. Seja o Pantera. O destino de todos é aquele. Eu vou lutar contra o campeão. Eu vou... Sofia! Aí ele vai gritar, assim... Let me fight! Estourando os músculos, sabe? Drop the mic. E joga. Você pode mandar um catch-up promo? Pode. Do... Do... No meu contender. Tá bom. Acaba aí. O episódio. Boa, boa. O Pantera sendo socorrido. E você gritando que nem um maníaco dentro dos dois dias. E é isso, minha gente. Tá aí. Nos primeiros episódios de WWW. Espero que vocês tenham gostado. Estaremos de volta algum dia. Ah, tem que voltar. Porque agora eu quero saber como é que vai ser essa Fatal 4-Way aí. Fatal 4-Way atrás do... Atrás do... Do number one container. Tá certo. É... Então, acho que ficamos por aqui, né? Pro... Pro stream de hoje. Vocês querem falar alguma coisa do jogo? Antes da gente... Sair do ar. Suas opiniões. Vocês têm esse hábito de trocar uma ideia? Posso? Eu sempre acho maneiro. é muito legal eu poder narrar é muito legal eu poder narrar a minha versão do episódio de Raw é divertido ser narrador também eu acho que ele é um jogo eu gostei do jeito que as mecânicas funcionam eu acho que a gente conseguiu usar bastante coisa usar muito do que o jogo oferece, eu acho que ele capta bem o feeling do que é o wrestling do que é um episódio de WWE eu me senti muito quando a gente tava fazendo as lutas acho que ficou muito WWE, o jeito que ia essa luta final acho que ficou excelente no final de episódio ficou muito boa com o Number 7 chegando quando você falou que era um um handicap match eu falei, não cara, vai entrar agora agora e ficou muito maneiro e já criou uma tensãozinha dentro e fora do ringue do ringue, sim e achei isso um outcam muito legal que eu não tinha previsto ficou muito maneiro essa parte eu gosto como são as lutas eu acho que a única coisa que eu acho é que é foda pra quem tá ouvindo porque a gente entra num mas de não ele dá um clothesline aí ele cai no chão ele tenta o submissão com o sharpshooter aí o cara segura na corda e aí você na sua cabeça você tá montando a luta certinho verdade mas é um jogo que a gente entende porque não tem que ficar explicando de um pro outro porque enfim a gente sabe o que é um sharpshooter tá baixo a gente sabe o que é um sharpshooter não precisa ficar explicando de um pro outro eu acho que ele é um jogo que ele funciona pra quem gosta de wrestling talvez não funcione não sei se dá pra você pegar pra chegar uma pessoa que não conhece wrestling que tipo o caso que tava aí e ele curte sabe não sei é muito específico eu acho essencial o cara o cara ter um certo conhecimento de como é que é o wrestling de como é que são as lutas do livro eu tenho até uma crítica porque eu acho que ele não se decide pra quem ele quer vender o livro se é pro RPG se não sabe nada de wrestling eu sou pro cara que gosta de wrestling que quer jogar RPG mas a gente não acho que a gente que não soube explorar essa questão da narrativa dos golpes a gente simplesmente foi dando tipo título que a gente já conhece sabe é que é mais prático pra gente não, mas pra gente no que tange a minha diversão pessoalmente tava divertido pra caralho eu tava adorando a luta tava muito bom telefônico telefônico duas vezes como é que o Big Show ainda não deu um desses fantástico fantástico e já era cara eu vou fazer o pé de cabra o pé de cabra vai ser pro number 7 o que a marreta é pro triple 8 o taco de baseball preto pro sting ou o taco de baseball preto pro sting mas eu eu curti bastante eu acho é assim a única coisa realmente é que como é que ficou o ganho de audiência de vocês no final das contas eu não ganhei audiência mas eu subi o meu hit então bastante com vocês você ganhou audiência você ganhou uma luta eu ganhei uma luta a última toda luta que você ganha você ganha audiência é ah eu ganhei eu ganhei a primeira luta né então eu ganhei audiência também ah eu tô com 3 de audiência achei que eu não tinha aumentado muito tô com 2 continuo com 2 é eu tô com 2 o reset ele é feito só depois que você chega no máximo ou não se eu não me engano da audiência sim tá mas depois eu vou ver direitinho tá muito baixo de novo tá desculpa se eu não me engano você tá usando um headset agora que eu vi é um headset e o fone é do outro exato gambiarra louca caralho velho como é que você muito bom muito boa sei lá legal né até tá com o live chat aqui a gambiarra louca que a gente tá fazendo animal animal é eu achei eu achei muito divertido achei que o sistema funcionou muito bem pra proposta que ele tem assim simular o seu episódio de de Monday Night Raw sabe eu acho que ele funcionou bem eu acho que ele é um jogo maneiro pra você fazer não sei como ele é a longo prazo acho que a longo prazo ele deve ser um pouco cansativo mas eu acho que ele deve ser aquele jogo que 5 ou 6 sessões é o ideal no livro ele fala isso você pode pegar e construir tipo o episódio semanal até eu culminar num pay per view e acaba ali a temporada sabe aí eu acho que é bacana mesmo acho bacana isso e como a gente tá e colocar e essa coisa de trabalhar nos feudos né sim sim então beleza ouvintes ouvintes não né espectadores ficamos aqui por hoje vamos ver quem a gente continua quando e como enfim tem mais tear dos mundos pra vocês na quarta ou quinta quarta não provavelmente quinta talvez a gente vai ver mas a gente avisa então até a próxima onde provavelmente vão jogar Monster Arts tchau